Quando você pensa em pessoas ricas que têm mansões com piscinas enormes, carrões e uma vida de luxo, como é que você se sente? Seja sincero, você pensa, uau, que coisa mais linda, ou você sente raiva porque eles têm tudo isso? A verdade que muitos ignoram é que quem odeia os ricos vai ser sempre pobre, pelo simples fato de que você não vai querer se tornar algo que você odeia. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido, seja porque sentem inveja, seja porque pensam que os ricos são maus. E aí elas alfinetam dizendo que os ricos são fúteis e gananciosos. Se você quer ser uma pessoa boa, mas pensa que os ricos são maus, então a conclusão óbvia é que você nunca será um deles. Como é que você pode ser algo que você despreza? É impossível. Durante toda a sua vida te disseram que as pessoas ricas são desonestas. E é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. É espantoso observar o ressentimento e até a raiva que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. E é exatamente esse sentimento que as mantém na pobreza. Eu sou Cíntia Brunelli e esse vídeo aqui faz parte de uma série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para destravar a sua prosperidade e você crescer dez vezes mais rápido. Te convido então a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa sequência que está realmente sensacional para quem quer viver a melhor vida que pode ser vivida e não simplesmente aquilo que dá para viver. É para quem quer uma vida acima da média. O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta uma história de uma experiência que ele viveu. Antigamente, nos seus tempos de dureza, ele tinha um carro velho. E ele conta que mudar de faixa no trânsito nunca era um problema. Quase todos os motoristas o deixavam entrar. Depois que ele ficou rico e comprou um Jaguar novinho em folha, ele notou que as coisas mudaram. Ele começou a ser cortado no trânsito e xingado por outros motoristas. Quando ele abria o teto solar, algumas pessoas de outros carros tentavam jogar latas vazias de cerveja como se estivessem tentando acertar uma cesta de basquete. E por uma única razão, ele tinha um Jaguar. A verdade é que muitas pessoas guardam ressentimento dos ricos. E essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, dependendo do estado de espírito em que se encontra. O autor conta que certa vez ele estava assistindo a uma entrevista da atriz Halle Berry. E ela tinha acabado de fechar um dos maiores contratos como atriz da história do cinema para receber 20 milhões de dólares por um filme. E ela disse nessa entrevista que ela não ligava para o dinheiro. E sim que ela lutou por esse contrato para abrir caminho para suas colegas de profissão. Porque em Hollywood, em geral, os atores homens ganham muito mais do que as atrizes. Então, o autor do livro Segredos na Mente Milionária conta que ele assistiu a essa entrevista e pensou Ah, qual é? Sem essa? Que papinho furado. Essa é a melhor jogada publicitária que eu já vi na vida. E ele conta que ele sentiu uma energia negativa crescendo dentro de si. Mas então ele se deu conta do que ele estava fazendo e ele parou. Ele disse para sua mente assim Cancela, cancela, cancela. Obrigado pela informação. Para abafar a voz do ressentimento. E ele refletiu que logo ele, que é o senhor Mente Milionária se sentiu ressentido com a Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhou. E então ele disse É isso aí, garota. Parabéns pela conquista. Você é incrível. Você merece. Depois disso, ele se sentiu muito melhor. Qualquer que fosse o motivo da Halle Berry querer tanto dinheiro isso não era problema dele. As opiniões dele não fazem nenhuma diferença para a felicidade e nem para a riqueza da Halle Berry mas fazem toda a diferença para a felicidade e riqueza dele. E ele comenta que as nossas opiniões e pensamentos não são bons nem maus quando entram na nossa mente mas podem ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que ele sentiu a energia negativa fluindo dentro de si ele percebeu isso e neutralizou a negatividade na sua mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico porém é importante saber reconhecer pensamentos que não te fortalecem e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você faz isso mais rápido e fácil se torna o processo. O autor comenta que 98 de cada 100 pessoas ricas dos Estados Unidos são honestas e é por isso que são ricas é por esse motivo que os outros fecham negócios e confiam o seu dinheiro a essas pessoas. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar. de todos os atributos necessários para enriquecer ser confiável está no topo da lista. Responda você faria negócio com uma pessoa em que você não confia pelo menos um pouco? Claro que não! Para enriquecer é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. Confiabilidade é uma característica que as pessoas devem ter para fazer fortuna e mais importante ainda para permanecer ricas. Em termos gerais para se sair bem em qualquer coisa você precisa ser alguém confiável. Existem pessoas que ganham dinheiro desonestamente mas eles são a exceção. Só que se fala tanto sobre esses casos raros que nós ficamos com a impressão de que todos os ricos conseguem fortuna de modo desonesto. não se enxergam todas as outras pessoas de caráter que empreendem de forma honesta. Parece até ser pecado ser rico. O fato é que dinheiro é poder e é preciso ser ambicioso para ganhá-lo. E também é verdade que é possível praticar mais boas ações com ele do que sem ele. Se você é capaz de enriquecer honestamente é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Muitas pessoas foram condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso ou rico e espiritualizado. Muitos de nós ouvimos de nossos pais, amigos, professores, da mídia ou do resto da sociedade que todo rico é mau ou ganancioso. Esse modo de pensar é pura bobagem. O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta que ao longo das suas experiências de vida ele percebeu que as pessoas mais ricas eram também as mais amáveis. Ele conta que antes de ser rico ele morou em um bairro que tinha muitos ricos e que ele não se sentia adaptado. Ele não queria se misturar aos endinheirados esnobes. E aí os filhos dele que na época tinham 5 e 7 anos de idade se tornaram amigos das crianças da vizinhança e começaram a ir naquelas mansões para brincar. E ele conta que ele se lembra da primeira vez que teve que ir até uma daquelas mansões para buscar seus filhos. E aí ele bateu na porta de madeira entalhada de 6 metros de altura e aí a dona da casa abriu e com a voz mais simpática do mundo disse é tão bom conhecer você entre. E logo depois veio o marido dela também dono da casa e convidou ele e a família para jantar na casa deles na noite seguinte. E ele conta que ele se sentiu meio confuso com tudo aquilo porque na cabeça dele os vizinhos deviam ser uns esnobes mas eles não eram. Então na noite seguinte ele e a esposa foram lá e também conheceram mais alguns casais de amigos que eram pessoas extremamente afáveis. Ele conta que esses casais organizavam eventos de caridade para angariar fundos para projetos sociais e tudo isso o deixou em estado de choque porque ele esperava encontrar pessoas gananciosas e não generosas. E aí ele percebeu que a ideia de que os ricos são sempre maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem sucedidas é uma das maneiras mais certas de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos e para superar qualquer hábito nós precisamos praticar. O autor do livro dá a ideia de fazer o seguinte exercício no lugar de se ressentir dos ricos pratique admirá-los e abençoá-los. Exerça a admiração e abençoe aquilo que você quer. Quando você vira uma pessoa com uma casa bonita abençoe a pessoa e a casa. Quando você vira uma pessoa com um carrão abençoe a pessoa e o carrão. Quando você vira uma pessoa com uma bela família abençoe a pessoa e a família. Quando você vira uma pessoa com um belo corpo abençoe a pessoa e o corpo. Abençoe aquilo que você quer. Se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem você nunca vai ter essas coisas. então quando você vira alguém em um jaguar com o teto solar aberto não atire latas de cerveja como se fosse uma cesta de basquete. Se você chegou até aqui deixe o seu comentário com a frase eu admiro as pessoas ricas e eu vou ser uma delas. Te convido também a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos eu vou continuar a série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para você receber tudo de melhor nessa vida em vez de se contentar com apenas o suficiente para pagar os boletos. Meu sonho seria que todos tivessem a sua iniciativa em aprender sobre prosperidade porque tudo começa na sua mente. Pessoas de mentalidade rica ficam ricas e pessoas de mentalidade pobre ficam pobres ainda que recebam uma bolada na loteria. Se uma pessoa de mentalidade pobre fica rica da noite para o dia ganhando na Mega Sena por exemplo você pode ter certeza que se ela não mudar de mentalidade em pouco tempo ela vai torrar todo o dinheiro e vai voltar para a pobreza. Aliás existem vários casos de pessoas assim por isso não adianta simplesmente rezar para ganhar na loteria se você antes disso não limpou seus pensamentos destrutivos sobre riqueza. Você precisa mudar sua programação mental. Eu sempre bato nessa tecla também no treinamento mestres do universo. você precisa ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas para depois começar a botar novos conhecimentos em sua mente. E aí com essa nova mentalidade você vai ser capaz de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. Digo mais você vai ter ousadia para sonhar ainda mais alto você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem sucedidas para você começar a moldar sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. Ter esse conhecimento é o que muda a sua vida e a boa notícia é que ele está ao alcance de todos. Você pode começar hoje mesmo e ter uma mudança gigantesca em pouco tempo se você souber implementar as mudanças certas. E tudo começa na sua mente nos seus paradigmas no seu modelo mental de dinheiro. Para você ter avanços ainda mais rápidos eu vou deixar aqui a playlist de vídeos para você poder conferir a série completa que eu estou fazendo sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Já fiz vários vídeos que estão simplesmente maravilhosos para destravar a sua prosperidade. Assista a tudo e observe as mudanças na sua vida. Até!